Este episódio do Man in the Arena tem o apoio de Livraria Cultura, Cultura Você Vive, Kinghost, Tecnologia para Empreender, e FIAP, a melhor faculdade de tecnologia. Olá, esse é o Man in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Estamos aqui na Livraria Cultura, no Shopping Iguatemi, e eu sou o Miguel Cavalcante. Eu sou o Nixê, e nosso convidado de hoje é o Felipe Matos, CEO do Startup Brasil. Além disso, o Felipe também é fundador do Startup Farm, maior aceleradora digital da América Latina em número de empresas. Anteriormente, o Felipe já atuou como CEO, investidor, mentor e conselheiro de centenas de empresas aqui no Brasil. Ele começou a carreira aos 16 anos como fundador de um primeiro site de acesso via celulares, o portal Girando UAP, e também foi fundador do Instituto de Inovação, que é um grupo empresarial que fomenta o empreendedorismo no Brasil através de consultorias e venture capital. Felipe, depois de passar por todo esse currículo, eu queria que você comentasse um pouquinho. Qual é a diferença que você sente do empreendedorismo da sua época, quando você começou com 16 anos, e o atual? Bom, legal. Valeu, In, Miguel. Primeiro, muito bacana estar aqui. Eu já acompanho há um tempinho o Mender Arena, gosto de assistir, e é bacana estar do lado de cá hoje. E essa é uma boa pergunta mesmo, porque eu comecei super cedo, né? A primeira empresa aos 16, e até antes disso já programava, comecei a desenvolver e programar com 12. Então, de lá para cá, realmente muita coisa mudou. Eu vejo que, naquele momento, o empreendedorismo tecnológico no Brasil, ele tinha várias barreiras para o empreendedor que queria começar, tanto do ponto de vista de educação e formação. A gente tinha muito poucas opções para esse empreendedor se preparar, né? E se de um lado a gente tem as nossas universidades formando bons gestores, as grandes empresas, elas usam essas ferramentas de gestão que muitas vezes não se encaixam também no momento inicial de startup. Faltava bastante dinheiro também, quer dizer, o empreendedor que queria começar não tinha muitas opções de acesso a recursos, ou ele já tinha o pai-trocínio, né? Dinheiro da família, o dinheiro próprio para começar, era muito difícil, porque banco não era uma opção, ainda não é, né? A gente não tem esse tipo de crédito acessível. A gente tinha praticamente inexistente a figura do investidor anjo, né? Que é aquele investidor que acredita na empresa no primeiro momento e fornece aquele capital inicial para o negócio começar. Para vocês terem ideia, o investidor anjo da minha primeira empresa ficou com 80% do negócio. e ainda em troca de um valor super baixo e que não estava exatamente muito definido. Enfim, acho que esse ainda é um desafio do Brasil, mas a quantidade e a qualidade de investimento disponível, tanto do investimento anjo, quanto de fundos de capital semente, e até programas de governo, como o Estatado Brasil, aumentou tremendamente nos últimos anos. a gente vê também mais programas de formação, seja como o Startup Farm, o Startup Weekend, ou mesmo universidades que estão trazendo para os seus currículos um pouco mais da disciplina do empreendedorismo, das metodologias de gestão de projetos em fase inicial. E eu acho que ainda tem um terceiro elemento, que é esse elemento de cultura, a cultura empreendedora. É uma coisa, às vezes, é difícil de explicar rapidamente o que ela é, quando você tem a oportunidade de conhecer alguns ecossistemas super maduros ou mais maduros, como o Vale do Silício, você entende como que os agentes desse ecossistema estão super integrados e colaboram, e os empreendedores que foram bem-sucedidos nas primeiras gerações se tornam mentores e investidores nas próximas. Isso cria uma cultura e um ambiente super propício para o desenvolvimento de novos negócios. É alguma coisa que a gente está começando a ver acontecer com mais consistência aqui no Brasil. E você está conseguindo aplicar alguns desses aprendizados que você teve anteriormente no programa, agora no Setup Brasil e no próprio Setup Farm? O quanto disso realmente é possível? Olha, eu acho que o tempo todo a gente está buscando aprender e aplicar esses aprendizados. O Farm, é legal contar um pouco da história de como é que ele nasceu. E ele nasceu de muitas frustrações minhas como empreendedor e de problemas que eu enfrentei no caminho. Depois de ter empreendido e ter tido alguns problemas, a minha primeira empresa teve um super sucesso de mídia. Hoje eu gosto de falar que foi o primeiro aplicativo, era um site para ser acessado via telefone celular lá em 2000. A gente chegou a receber investimentos desse anjo que ficou com 80% do negócio. de repente a bolha da internet explodiu e a gente não tinha um modelo muito claro de receita como muitos negócios naquela época. E muitos negócios até hoje, principalmente em ecossistemas como o Vale do Silício, tanto a pega o Facebook, o Twitter, o Instagram, todos começaram sem um modelo de receita. Alguns não têm direito até hoje. Isso eu quebrei. E a gente acabou vendendo a empresa para um concorrente e tal. Dessa experiência veio o Instituto Inovação que nasceu como uma aceleradora 12 anos atrás. A ideia era ajudar outros empreendedores a criar seus negócios cometendo menos erros. E a gente acreditava muito que esses empreendedores precisavam de conhecimento em gestão, relacionamento, acesso a capital, coisas que tradicionalmente o modelo das incubadoras não trazia muito. As incubadoras são super importantes, ajudam para caramba. A minha empresa foi incubada e ela só chegou, a gente chegou por causa da incubadora. Mas esse apoio ainda está muito voltado para a infraestrutura. Você tem uma sala, você tem um acesso à internet. E o empreendedor nessa fase precisa também não só do hardware, mas do software. E a gente tentou levar muito disso. E aí, lá no Inovação, a gente aprendeu a duras penas que acelerar era bem mais difícil do que a gente imaginava. A gente achava que ia chegar no break-even das empresas que a gente apoiava com um ano. Levou quase cinco. Enfim, a gente precisava correr atrás de capital para essas empresas, desenvolver produto, validar uma série de coisas. Tem aí o aspecto humano, que eu acho que sempre é um dos mais importantes, mais difíceis também, que é lidar com os egos, os dramas dos empreendedores, empreender uma montanha russa de emoções. E aí a gente escalou, tentou escalar esse modelo depois virando fundo de venture capital, com o Criatec. E aí, um dado superinteressante, o Criatec nasceu em 2007, foi um dos primeiros fundos de capital semente do Brasil, o maior durante muito tempo, eram um fundo de 100 milhões. E lá a gente fez 36 investimentos e avaliou 2 mil empresas. E 80% dessas 2 mil empresas eram empresas de TI, ligadas à internet, à tecnologia. Mas das 36 que o fundo investiu, a gente tem 3 de internet. Tinha um gap enorme entre quem buscava investimento e quem conseguia. E não necessariamente por uma baixa qualidade dos projetos. Claro que em 80% tinha muito projeto pouco estruturado, mas existia um gap muito grande naquela época, isso aí de 2007 a 2009, que o fundo investia no mínimo um milhão e meio por projeto. E isso é uma fortuna para um projeto de internet em estágio inicial. É muito dinheiro para o fundo comprar um risco muito alto. E aí o empreendedor não tinha muita opção. Então eu comecei a ver essas histórias acontecendo várias vezes e a gente teve até vários investimentos bacanas que a gente não fez. A gente não investiu no Peixe Urbano, a gente não investiu no Moip, a gente não investiu em algumas empresas que... Mas não investiu porque no momento vocês acharam que não era um bom investimento ou porque não estava no perfil das coisas que vocês estavam investindo? Tem um lado de perfil. Tem um fundo americano que coloca no site deles os grandes sucessos que os caras acharam que não ia dar certo. Acho que tem uma questão que era o perfil do fundo. O Criatec tinha um perfil de investir em tecnologias mais duras, tecnologias mais radicais, eu diria, com a base científica forte e que não se encaixa tanto nos negócios de internet, IPI. Mas eu diria que esse tipo de negócio tem uma dinâmica. No caso, por exemplo, do Peixe Urbano, a necessidade de capital era muito maior do que a capacidade de investimento. No caso do Moip, eu acho que foi não entender também muito bem esse modelo de negócio e essa necessidade. Mas eu acho também que tinha uma questão de risco versus retorno. O risco é muito alto de um negócio de TI, até porque a barreira de entrada costuma ser baixa. É relativamente fácil você construir uma solução baseada em TI. Ao mesmo tempo, esses negócios estavam todos muito crus. Justamente pela falta do investidor anjo, pela falta de preparo. Então, eles chegavam num estágio super próximo do zero, já querendo levantar um milhão e meio. Num mercado que ainda tinha pouco histórico de operações. Então, essa equação de risco não fechava. E aí, para mim, tinha esse problema desse risco, que tem a ver também com a falta de capital no nosso ecossistema, e a questão da educação. Boa parte dos empreendedores, empreendedores de primeira viagem, geralmente muito jovens, fazendo esse primeiro negócio com pouca experiência. E mesmo nos casos onde você tinha figuras como um executivo, com mais experiência profissional, e aí que decidiu empreender, ele trazia essa experiência, essa rede que era super valiosa, mas pouco do repertório de gestão que funcionava na empresa grande funcionava na startup. E aí, eu vi muito empreendedor com esse perfil batendo cabeça também, tentando entender esse ambiente novo. E aí, quando chegou nesse ponto, onde eu comecei a perceber esse gap, eu ficava muito angustiado, porque eu sou um cara de TI, adoro tecnologia e internet, queria muito que a gente investisse nesses negócios, e eu não conseguia. E aí, eu resolvi tirar um tempo, ao mesmo tempo eu estava fazendo um processo de coaching, tentando me desenvolver profissionalmente, naquele tempo eu ajudava no fundo, e a gente tinha criado um braço de consultoria lá no Instituto de Inovação, basicamente, ele nasceu para poder gerar caixa, porque a aceleração demorou para acontecer, acabou crescendo muito. E eu já não estava tão feliz com essa vida de consultor, que ia voltar a empreender, e percebi que tinha esse gap no Brasil. E aí, eu parei tudo, peguei um avião, fui para o Vale do Silício, fiquei quase dois meses lá, e fui tentar entender como que funcionava essa dinâmica de ideia, investimento, empresa de sucesso, no lugar onde isso mais funcionava no mundo. E aí, eu percebi muito essa história também, da cultura empreendedora, como os empreendedores, os investidores, se organizam em rede, é uma rede que colabora, e eles têm eventos todo dia, e uma dinâmica de compartilhamento, de todo mundo ser muito acessível, e todo esse histórico de colaboração e mentoria que faz aquilo funcionar também, além, é claro, de todos os outros fatores de educação, de dinheiro disponível, de histórico de sucesso. O que você destaca aqui mais marca a diferença que precisa ser desenvolvida no Brasil é essa questão de mentoria, de compartilhamento, de ser mais aberto a compartilhar erros e acertos, experiências? Eu acho que essa visão mais aberta, mais colaborativa, faz com que as coisas aconteçam mais rápido. Então, quando você tem uma cultura mais fechada, você demora mais para aprender, você erra mais, e você aprende menos com os erros, porque você normalmente vai ter acesso só aos seus erros, não tanto aos erros dos outros. E, quer dizer, esse processo de colaboração não é só uma questão de que é legal, é bonitinho, embora eu acho que isso bate muito com os meus valores e tudo mais, mas uma cultura de colaboração ela é mais eficiente para o desenvolvimento de uma questão empreendedora. E aí, se a gente já está um pouco atrasado em relação ao mundo, aí é que a gente tem que ser eficiente mesmo. E, bom, é difícil, talvez, copiar, eu também não acho que a gente tem que copiar a Vale do Silício, mas não dá para ter a quantidade de dinheiro que eles têm, ou a quantidade de histórico que eles têm, ou as universidades de ponta, como eles têm, mas essa cultura colaborativa, que até tem um pouco a ver com a essência da cultura do brasileiro, que é super social, social e sociável. Isso a gente consegue trazer, talvez, como um passo mais concreto. E, assim, você pode dizer, assim, na prática, coisas que você tem procurado fazer para aumentar essa colaboração? Eu gosto bastante do modelo de aceleração de empresas ou de aceleradoras. Foi esse modelo que inspirou a criação do Startup Farm. Esse modelo, ele está dentro do programa Startup Brasil, que eu dirijo, que é o governo oferecer não só dinheiro para as empresas apoiadas, mas dar para elas o acesso a um programa de aceleração estruturado, que vai oferecer, além de infraestrutura, mentoria, relacionamento, conteúdo, conhecimento para essas empresas. E, para mim, a disseminação desse tipo de modelo, que traz muitos mentores, geralmente são mentores, muitas vezes, voluntários, e isso acontecendo em massa, a gente tem dezenas de aceleradoras operando hoje no Brasil, acho que começa a ajudar nessa transformação de cultura. você tem eventos e encontros acontecendo como o Startup Weekend, que começou nos Estados Unidos, está no mundo inteiro, e que tem um formato super rápido, mas muito baseado em colaboração e trazendo mentores voluntários de várias áreas para ajudar quem quer empreender. E, enfim, conteúdo como esse aqui do Mende Arena, que gera conhecimento e disponibiliza isso gratuitamente para um monte de gente ter acesso, quando a gente começa a juntar todas essas iniciativas, a gente começa a fomentar um pouco mais essa cultura. Interessante. E, assim, por conta dessas várias passagens aí, na Estudo da Inovação, Freatec, Startup Farm, você já viu muita coisa dar certo, muita coisa dar errado e teve muito contato com... O que você tirou de aprendizado, de erros e acertos desse processo todo? Bastante coisa, dá para escrever alguns livros. Eu acho que... Bom, tem alguns elementos que eu acho que são importantes para quem quer empreender. O primeiro é que a gente costuma subestimar o aspecto humano dos negócios. Tem até uma pesquisa bacana que foi feita pelo pessoal do Startup Genome, e foi identificar quais as causas de falha das empresas, porque as empresas quebram, né? E 60% das causas que eles identificaram tem a ver com aspectos das dinâmicas humanas e das relações entre sócios, empregados, que são aspectos que poderiam ter sido evitados trabalhando melhor essas questões. Então, eu vejo que muitos empreendedores acabam deixando combinados, não muito bem combinados. Mas isso aí é uma questão de autoconhecimento, de gestão de pessoas, de coaching. Como é que a gente poderia atacar essa questão aí de essa causa-morte de 60%? Acho que o caminho é o mesmo por aí. Tem muito a ver com autoconhecimento, mas tem uma questão individual, eu me conhecer como empreendedor e saber no que eu sou bom, no que eu não sou bom, o que eu preciso, mas é principalmente o autoconhecimento do grupo, daquele grupo de fundadores. É muito comum, eu já vi isso acontecer várias vezes, visões diferentes de fundadores, um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro, ele dá briga, enfim, a empresa acaba não indo para uma direção só, porque cada um está olhando para um lugar. Às vezes é uma questão de ego, os papéis não estarem muito claros, aí você tem sobreposição de papéis, e isso gera um conflito que acaba fazendo a empresa gastar energia para resolver um conflito que ela mesma criou, ao invés de resolver os conflitos com o mercado que já são por si só enormes, e já difíceis o suficiente. E o conflito interno não gera faturamento nenhum. Exatamente. E acontece para caramba, assim, é um dos pontos, é coisa de deixar a coisa não muito bem combinada, eu já vi tanta gente brigar por causa de equity, participação, um acha que vale mais do que o outro, e às vezes não combinou direito, quando vai chegar a hora de negociar, porque chegou um investidor, ou porque a empresa começa a faturar, alguém fica desconfortável nessa história, e você pode ter um caso ruim para a empresa. Então, acho que um dos aprendizados importantes é levar um pouco mais a sério essa história das relações, e na hora de escolher um sócio, um parceiro, de pactuar algumas coisas, ter a maturidade de fazer isso bem feito, e quando aparecer algum problema, não jogar para debaixo do tapete, esperar ele explodir lá na frente, tentar resolver. Acho que essa é uma dica boa, é uma dica pouco falada, né? É verdade. As pessoas ignoram um pouco esses aspectos, eles são super importantes, é mais da metade dos casos de insucesso, pelo menos segundo a pesquisa lá no Genome. Legal. E agora comentando a sua atuação, que a atuação no Startup Brasil, como CEO, queria que você comentasse um pouquinho qual que é a diferença de tocar um programa público, que é o que você está fazendo, tendo e vindo da iniciativa privada, não só uma empresa privada, mas tendo sido empreendedor, que acho que essa pode ser uma dificuldade multiplicada. É bem diferente. E diferente tem, como tudo, tem os pontos positivos e negativos, mas os primeiros meses foram bem difíceis porque parecia que eu estava em um outro planeta. A maneira com que o governo funciona é bastante diferente, tem uma lógica própria, são outros incentivos, outro tipo de capital, porque você não é uma relação de cliente e fornecedor, são muitas parcerias e alianças que você faz internamente ou externamente com outras instituições para atingir um objetivo e aí a maneira de lidar com isso e gerenciar, isso é bem específico. É um ambiente também muito mais burocratizado, tem um monte de regras, tem um monte de coisa que você pode e não pode fazer, então eu estava super acostumado a resolver rápido as coisas como empreendedor, pegar e fazer, e aí no governo tem um caminho, enfim, tem uma série de restrições, ao mesmo tempo a capacidade que você tem de impactar um número muito grande de pessoas, de fazer coisas que têm um potencial transformador no país do ecossistema é muito maior e você tem uma certa legitimidade como o representante oficial do país. Abre portas isso. Você abre portas. Enfim, tem sido uma experiência fantástica, muito desafiadora, até porque é um programa que ele é gerido em rede, como eu falei, então por isso a TAP Brasil funcionar, eu preciso de 15 aceleradoras que funcionem, eu preciso de instituições como o CNPq, que é o conselho de ciência do país, que é quem de fato entrega o dinheiro para a empresa. Precisa vender para muita gente a ideia, né? Para trazer os empreendedores estrangeiros, precisa do Itamaraty para nos facilitar os vistos, a gente tem parceiros como a Apex Brasil, que é a agência de exportações, que faz toda a parte internacional e vários outros, tá vendo? Tem que falar todo mundo, senão cria um problema. Mas são mais de 30 parceiros envolvidos diretamente no programa e que têm algum papel. Então fazer essa gestão em rede e sobre uma lógica que é um pouco diferente, porque não são, não é uma relação cliente-fornecedor, é uma relação de parceria é bastante desafiador, mas muito rico também. E a gente conseguiu, acho que no Startup Brasil, vários feitos bacanas, por exemplo, de levar para o CNPq, que era uma instituição que lidava com cientistas, o empreendedor, conseguir mudar até as tabelas de valores, de bolsas, que normalmente eram pagas para quem faz pesquisa científica, levar isso para o empreendedor com outros valores, outro jeito de avaliar os pedidos, mais ênfase na experiência profissional e não acadêmica, que é um negócio bastante inovador para lá. Conseguir fazer um projeto que está trazendo uma parceria público-privada, não é só o governo dando dinheiro para a empresa, mas ele investe junto com aceleradoras privadas e essa aceleradora não recebe dinheiro do governo, quem recebe a empresa, o único jeito dela receber, ter o retorno do investimento que ela está fazendo é fazer com que essas empresas sejam bem-sucedidas, então a gente alinha muito mais os incentivos e dá muito mais força para que essas empresas prosperem, possam prosperar, que é uma inovação, acho que nenhum outro lugar do mundo tem um programa com esse formato e acho que ele tem funcionado bem, enfim, acho que tem sido bacana encontrar pessoas também dentro do governo com um pensamento disruptivo, o que querem fazer, porque de fora e eu sempre fui empreendedor, governo, a gente não tem aquela imagem maravilhosa muitas vezes, por tudo que a gente ouve, vê, então foi para entrar cheio de expectativas e eu fiquei surpreso positivamente de encontrar uma equipe super engajada de mandar um e-mail meia-noite e receber a resposta meia-noite e cinco do cara do governo você não espera e as pessoas querendo fazer e ao mesmo tempo um super desafio porque existe um sistema cheio de regras e muito mais não podes do que podes e a gente tem que achar um jeito de fazer a coisa funcionar para um cliente o cliente do Sata Brasil é um empreendedor que é um cara jovem, flexível, dinâmico, rápido, que não gosta de buocracia, não gosta de reggae então eu atuo acho que muito tentando fazer essa ponte tentando mostrar e levar um pouco dessas necessidades do empreendedor para o governo mas também falar para os empreendedores olha gente é governo vamos aqui entender adaptar entrar um pouquinho na regra então tem que construir esses diálogos isso que eu até te perguntar na primeira leva do programa Startup Brasil a gente sabe que ele sofreu várias críticas entre elas algumas coisas do tipo critério de seleção e esse apoio em cima das aceleradoras até porque algumas já trouxeram empresas que já estavam sendo aceleradas o que mudou para a fase seguinte e o que você vê como ainda algumas melhorias para o programa legal boa pergunta vale dizer que quem escolhe as empresas que são apoiadas pelo Startup Brasil não são as aceleradoras tem uma banca de jogadores que é formada por investidores empreendedores alguns representantes da academia e do governo que avaliam de forma independente e escolhem então na primeira edição a gente não tinha nenhuma restrição para que participassem empresas de qualquer tipo desde que elas tivessem a idade máxima e tivessem desenvolvendo uma solução podia concorrer no Startup Brasil e aí algumas das empresas que foram aprovadas já tinham passado por algum processo de aceleração em aceleradores do programa talvez até justamente por terem passado por isso tinham projetos mais estruturados que naturalmente iam receber uma avaliação melhor da banca e aí enfim muita gente questionou isso a gente reviu esse processo então agora para o próximo edital empresas que já tenham sido aceleradas não vão poder participar mas não houve uma preferência as aceleradoras não interferiram para poder receber projetos ao mesmo e houve projetos acelerados que não foram aprovados assim como muitos projetos que não passaram por nenhuma aceleradora aprovados bom aí falando sobre as mudanças a primeira delas é que a gente não vai mais permitir que empresas que tenham passado por um processo de aceleração sejam apoiadas por aquela mesma aceleradora de novo um outro ponto que a gente vai fazer é aumentar a idade mínima da empresa para participar a gente teve muitos casos de empresas idade máxima idade máxima aliás a idade era 3 anos na primeira edição na segunda edição a gente subiu para 4 muito mais porque a gente teve muitos casos de empresas que tinham o primeiro produto que não deu certo e aí começaram um novo e o produto era novo mas a empresa era velha e aí é um caso que a gente tem dificuldade de receber muitas vezes o empreendedor se abrir o CNPJ resolve? resolve é a recomendação que a gente dá abre um outro CNPJ mas a gente sabe que abrir um outro CNPJ não é tão simples então um dos pontos que a gente fez foi aumentar um pouco essa idade para permitir que essas empresas possam participar do programa e a gente tem também tentado adequar um pouco mais o processo de seleção tanto a maneira como as aceleradoras participam elas não decidem não votam mas elas são ouvidas pela banca de avaliação esse foi um dos pontos que gerou muito essa polêmica inicial então a gente está tentando buscar a melhor forma delas participarem sem ferir o processo seletivo e a transparência a isonomia com que ele tem que acontecer e muito de como a gente faz o apoio também tem sido um aprendizado para todo mundo para a gente para as empresas para as aceleradoras acho que as empresas da primeira turma acabaram sofrendo um pouco esse custo do aprendizado inicial o CNPQ aprendendo a trabalhar com o empreendedor a gente entendendo como o programa funcionava então muitas coisas foram surpresas inclusive para nós opa isso daqui não pode isso tem que ser assim então acho que agora a gente está com esses processos bem mais dominados esse aprendizado um pouco mais consolidado para poder fazer tudo isso rodar desde a seleção até a operação do programa algumas aceleradoras não estão participando novamente ou não foram selecionadas para acessar uma leva também tem alguma razão específica disso? a razão tem a ver com os critérios de seleção a gente recebeu 26 propostas e aí baseados nos critérios que tem a ver com rede de mentorias infraestrutura investimento que elas fazem o próprio metodologia de aceleração quanto de participação cada uma fica na empresa a gente pontua todos esses critérios e aí seleciona conforme o ranking as melhores então das 26 que a gente recebeu as duas melhores de acordo com a banca foram as que foram selecionadas então a gente teve novas aceleradoras até porque a gente ampliou de 9 para 12 o número de aceleradoras agora algumas que estavam na primeira rodada acabaram não sendo aprovadas nessa segunda mas isso pela ordem aí considerando todos os fatores com toda essa experiência aí de conviver com empreendedores como é que você avalia o empreendedor hoje? o que você olha o que te chama atenção positivamente o que te chama atenção negativamente? o empreendedor é um cara é sempre meio maluco né porque ele precisa ter a dose certa de persistência mas talvez mas sem insistência então é super difícil saber o quanto você tem que acreditar na visão e persistir mesmo quando o ambiente te fala que não é por ali e muitas vezes você acerta e até que ponto você precisa esperar aí eu estou sendo insistente é um negócio que não faz sentido e preciso mudar então essa sensibilidade do empreendedor acho que é uma das características mais importantes acho que o bom empreendedor é aquele cara que ele sabe ouvir e fazer essa leitura do ambiente seja do ambiente externo do cliente do sócio do funcionário do parceiro e tem um pouco de intuição aí de conseguir saber como é que você balanceia qual que é a visão que você quer realizar com como que você precisa transformar essa visão de acordo com o que o mercado está te pedindo o que é uma habilidade super difícil agora eu acho que empreender também no Brasil como a gente falou você está muito mais mais fácil hoje você tem uma série de apoios até do ponto de vista cultural também há um tempo atrás o empreendedor era um louco e a gente está chegando no momento onde o empreendedor é um herói a gente valoriza os empreendedores as histórias de sucesso de empreendedores que estão chegando lá acho que a gente está começando a entender mais essa questão da falha também tem um estigma de que falhar é ruim e acaba com a carreira de alguém que deu errado que quebrou por exemplo a gente começa a mudar um pouco essa percepção eu sou super otimista acho que a gente está caminhando e é fácil olhar para isso se a gente pensa em 10 anos atrás o que a gente tinha acho que o desafio é enorme mas a gente está caminhando tem alguma característica que acende a luz amarela? cara, tem para mim aquele empreendedor ele não ia falar mas eu perguntei de novo ele passou um batido empreendedor cabeça dura arrogante no sentido de que ele é cara que não ouve e aí por isso que eu volto a dizer essa característica do empreendedor ouvir e é diferente você ser cabeça dura insistente de você ser persistente quer dizer está lá buscando a realização na diferença você só vai saber daqui a alguns anos depois que deu certo ou errado e eu vou aproveitar isso até para fazer a próxima pergunta que vendo uma das apresentações suas no slide share tinha lá você tinha uma frase não tenha medo de pivotar mas tenha um eixo que é exatamente isso quando que até quando você está persistindo e quando que virou teimosia ou burrice essa pergunta é ótima também eu acho que essa história de pivotar ela tem o lado bom e o lado ruim pivotar é um jeito bonito de falar que deu errado tem que mudar de rumo pivotar é você mudar algum elemento alguma coisa do seu modelo de negócio não deu certo pivota mas é diferente de quebrar então você estava e ia abrir sei lá um e-commerce de beleza não deu certo aí você monta um marketplace para beber você não pivotou você fechou um negócio e abriu outro e tem gente que acha que até usa errado esse conceito porque o pivô ele precisa vem um pouco no inglês essa coisa do peão ele tem um eixo então você vai variando as coisas em torno de um eixo e normalmente é um problema que você quer resolver então você tem um problema das mães que não tem tempo que querem cuidar dos filhos o que é que não seria um pivô então o que é que não seria um pivô o flicker que começou como uma comunidade de jogos e virou um negócio de foto não foi um pivô foi uma transformação do negócio que por acaso de repente manteve o mesmo nome mas pelo menos para mim o pivô tem a ver com você tem uma visão uma missão um problema que você quer resolver e você monta uma estratégia para resolver vou criar esse produto vender desse jeito com esses canais e aí de repente esse caminho não dá certo você pivota e tenta resolver o problema de outra forma mexe o produto muda o cliente muda o parceiro troca o preço troca o jeito de vender mas você ainda está em torno daquele problema se ele mudou completamente não é mais um pivô você está trocando de negócio e tudo bem trocar de negócio vale é justo é justo mas eu acho que falta um pouco também esse entendimento e para mim uma característica super importante do empreendedor continuando nesse papo é essa visão essa paixão esse senso de propósito por trás do que você está fazendo eu vejo que muita gente às vezes acaba empreendendo pelos motivos errados nada contra enfim a motivação de cada um mas acho que ganhar dinheiro é bacana é bom para o mundo que é e acho que o empreendedorismo é um caminho de ascensão social mas se esse é o único objetivo talvez tem outros caminhos mais legais do que ser empreendedor até com chances maiores de se conseguir com menos esforço se você não está fazendo alguma coisa que faz sentido para você que te realiza de alguma forma que resolve o problema que tem uma proposta isso tem muito a ver com autoconhecimento também a coisa se perde eu vejo muita gente tentando flipar surfar a onda e acho que isso é um pouco perigoso acho que vale a pena entender para que você está fazendo porque o caminho é tão difícil são tantos obstáculos se você tiver uma motivação errada vai ser muito fácil cair pelo caminho é legal você falar isso porque tem a ver com o que você falou no início da conversa do Startup Genome de brigas internas que tem a ver com autoconhecimento se a pessoa não sabe autoconhecimento para tentar identificar que negócio que ela vai querer construir e também autoconhecimento para conseguir gerenciar os atritos e relações mas falando em pivô você tem algum pivô que você acha um exemplo bacana para dar assim prático pode ser não precisa nem ser brasileiro tem né tem vários só para acho que é o primeiro que me vem que é o caso famoso até do Thales da EasyTaxi já esteve aqui ele fez Startup Farm e tal e quando ele chegou lá ele queria resolver o problema lá do táxi chamar táxi é um saco uma porcaria ineficiente e o produto ele estava desenhado para fazer isso tendo como principal cliente as cooperativas de táxi ele falou isso as cooperativas iam ser as clientes que iriam pagar para ter um sistema melhor então vamos trocar o telefone pelo aplicativo e aí lá na farm fazendo o trabalho de customer developer entrevistando cliente falando com o taxista eu lembro que ele foi no churrascão dos taxistas ficava no poço do gás conversando a gente começou a entender e falando muito com as cooperativas a gente falou cara a oportunidade é muito maior para aquele cara que não está cooperado que ele teria que pagar caro para se cooperar ele está à margem ele quer enfim a barreira de entrada para ele vai ser muito menor e aí teve esse pivô mudou o cliente o problema era o mesmo foi um elemento do modelo de negócio que fez muito sentido e fez toda a diferença para a empresa acho que é um caso legal de um pivô que foi importante ali no canal e na principal fonte de cliente legal e o Existax passou pela avaliação do Criatec? não não passou na época o Criatec já tinha fechado o período de avaliação de investimento até pegando esse gancho você estava comentando do Criatec no início que ele tinha algumas estratégias alguns modelos mais fechados como que ele mudou ao longo do tempo isso? ele também chegou a aprender ou se adaptou? acho que sim talvez eu não seja a melhor pessoa para falar sobre o Criatec porque embora tenha sido um dos fundadores eu não participei tanto da operação dele mas eu diria que foi um super aprendizado de como é que você seleciona escolhe as empresas e principalmente como é que você acelera a gente teve muitos casos lá do relacionamento fundo-empreendedor e de novo pelo menos dois casos de falha quer dizer empresas que o fundo investiu e que não deram certo não foi por causa do mercado por causa do produto por causa da qualidade foi a relação com o empreendedor que enfim era muito centralizador não conseguia uma catava as pistões não conseguia teve um caso demitiu vários CEOs que tentou contratar e aí o fundo resolveu sair porque não estava dando certo então eu diria que o processo de escolha do fundo de investimento além de ter toda a parte racional técnica mercado empresa produtos também tem uma questão do empreendedor e até da empatia e do relacionamento que se não funcionar não adianta os outros esquisitos estarem ok vai dar errado então acho que algumas experiências lá também reforçam a história dos aspectos humanos dessa dinâmica muito legal quando a gente começou o Mende Arena uma das coisas que a gente gostava de comentar era de sugerir livros e dar dicas e tal então a gente resolveu voltar a fazer isso até porque a gente está fazendo isso aqui na Livraria Cultura e a gente convidou o Felipe para sugerir dois livros ele escolheu dois livros e se puder mostrar e fazer um brevíssimo comentário de cada um dos livros e também dar uma dica sua uma lição de empreendedorismo que você gostaria de compartilhar com quem está aqui assistindo quem está ao vivo e gravado legal era para pegar um livro eu acabei pegando dois eu peguei três tudo bem você pegou três então está bom está tudo certo o primeiro é o Você Está Louco Você Está Louco do Ricardo Semler esse foi um desses livros que muda a vida eu li ele super cedo e o Semler ele é super empreendedor tem uma história muito interessante ele começou a empreender muito jovem muito cedo e meio que brigando com o pai é uma história mais ou menos parecida com a minha ele conseguiu implementar inovações fantásticas na maneira de fazer a gestão principalmente fazendo a gestão das pessoas e num ambiente industrial fazer isso numa indústria com um peão de obra e aí implantar processos participativos de gestão dando autonomia para as pessoas abrindo todos os números de faturamento de empresa para todos os funcionários ele fez algumas mudanças radicais na maneira de gerir uma empresa até muito tradicional e teve resultados fantásticos então é um livro que mexeu muito comigo com o jeito de fazer e ele tem um pouco a ver com essa história de uma gestão mais humana de dar autonomia empoderamento para as pessoas ele me ajudou a pensar muito o que é inovação e principalmente inovação em gestão e é um livro bem legal ele escreveu virando a própria mesa quase 10 anos antes que foi o primeiro livro logo depois dessa experiência e esse ele volta no mesmo assunto conta a mesma experiência só que vários anos depois já mais maduro e refletindo várias coisas que aconteceram acho que é uma leitura legal para quem quer empreender e fazendo um adendo desse livro e desse autor ele provavelmente é o brasileiro mais respeitado como autor nos Estados Unidos em livros de negócios eu já conheci caras muito legais nos Estados Unidos que falam o livro mais legal que eu já li foi Mavericks que é virando a própria mesa primeiro tem um monte de que eu falei cara o cara aqui mora na Califórnia e o livro que impactou a vida dele foi o livro do Ricardo Semer eu acho fantástico muito muito recomendado e o segundo livro que é um pouco mais um momento jabá porque eu fiz um dos capítulos mas tem outros 24 autores são 25 autores inclusive o Léo Cuba que apresentou o Mendes também escreveu um capítulo desse livro ele reúne vários especialistas brasileiros cada um escreveu um capítulo então é legal porque tem uma leitura fácil você não precisa ler na ordem nem precisa ler tudo de uma vez sobre vários aspectos de como se montar um negócio e no Brasil a gente tem pouca literatura falando de casos brasileiros e como fazer isso no Brasil e ele traz capítulos sobre como é que faz sociedade como fala com o investidor como é que eu prototipo como é que eu me relaciono com a mídia enfim são temas super interessantes por autores muito legais a gente tem gente com experiência em todas essas áreas no Brasil são referências através aliás do livro eu fiz vários amigos que são autores alguns já conheci outros eu conheci por causa do livro e acho que para quem quer empreender ter esse tipo de caso no Brasil é super legal e ele é bem prático sempre apresentando cada capítulo alguns casos reais exemplos é um jeito bacana também para quem está querendo entrar nessa jornada e principalmente com essa perspectiva local muito legal legal e você vai apresentar três e eu vou fazer na sua frente tá bom indicação é um livro que eu realmente acabei de ler The Everything Store sobre a montagem da Amazon não é só sobre o meu viés de e-commerce mas o que é interessante nesse livro ele conta muito de alguns métodos algumas estratégias de gestão do próprio Bezos então você também começa a entender muito do que é o reflexo da empresa por que ela age e uma das coisas que a gente até fala diversas vezes aqui no próprio programa é o foco ferrenho em cima do cliente muitas das coisas que o próprio Bezos ele teve que brigar com algumas pessoas da equipe dele para poder implementar coisas que ele acreditava então para entender assim não só a construção a parte lúdica a parte bacana da montagem de uma empresa como a Amazon mas também algumas nuances alguns insights de gestão que é muito bacana muito bom para eu encerrar eu vou falar de três livros quem me conhece sabe que eu gosto muito de livro infelizmente eu sou mais rápido para comprar do que para ler mas esses três aqui eu li o primeiro que eu vou indicar é esse Unlabel que é a história uma autobiografia do Mark Eco eu não sou cliente da marca mas li esse livro e é uma história de um cara criativo artista que constrói um negócio muito grande e ele fala muita coisa de autoconhecimento de fracasso de teimosia tem um momento que ele quase quebra porque ele ficou fixado no negócio então é uma história bem bacana e um negócio bem moderno que eu gostei muito esse aqui foi dos últimos livros que eu li que em inglês chama Mastery em português é maestria que é um cara que ficou famoso Robert Green por escrever livros sobre poder e sobre leis da guerra e tudo mais ele fez um estudo muito grande com pessoas de grande sucesso e fez um mapeamento então tem desde o Paul Graham até a Temple Grandin que é uma pessoa que estudou bem-estar animal que é da minha área mas ela mapeou como as pessoas se tornaram masters no que elas faziam então esse é um livro muito legal é uma das coisas que eu mais gosto de fazer de estudar e aprender e esse livro aqui que tem em português que chama Agnada mas em inglês chama Sweet é um livro de 2011 que eu acho que é o melhor livro que eu li em 2011 que é sobre mudança e o subtítulo acho que explica muito bem que é como mudar quando é difícil mudar então ele tem um monte de estudos e experimentos e dicas de como fazer mudança na sua vida nas coisas que você quer mudar de uma forma muito bacana e acho que uma das coisas mais práticas do livro desse livro é tipo é você criar sistemas e mecanismos que façam que seja mais fácil fazer o certo do que fazer o errado por exemplo você se você vai cortar uma carne você colocar uma luva que protege que você corte o dedo então você pensar em mecanismo que um monte de coisas você criar luvas que impedem que você faça o errado essas são minhas três dicas de livro para esse episódio você quer encerrar dando a sua lição de empreendedorismo e a gente encerra o nosso episódio com tanta conversa e tanto aprendizado legal acho que esse é o MEN de Arena com mais livros que eu já vi o que é bom acho que a minha lição de empreendedorismo tem um pouco a ver com tudo que eu falei mas para resumir acho que é empreenda com propósito cuidado com as relações e não tenha medo de mudar mas faça as mudanças conscientes para fazer o link com o switch muito bom muito obrigado Felipe muito obrigado a vocês esse é o MEN de Arena e até a próxima